Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Fundo Bom Dia. Desculpa pelo atraso aí, né? Já faz alguns dias que eu deveria ter feito esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, mas o importante é que ele chegou. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, tá gente, né? Sobre a quase eliminação do Davi e do Bin Laden no BBB 24. E também o que foi que saiu foi a Lady Ellen. Também vou falar um pouco sobre a saída da Lady Ellen. E sobre a fala polêmica também da Fernanda sobre o Davi. Bem, vou começar pela fala polêmica da Fernanda já. A Fernanda, gente, eu já falei várias vezes da Fernanda aqui, né? E nunca é, ou quase nunca é, algo bom, sabe? Sempre ela fala coisas problemáticas, coisas preconceituosas, coisas que infelizmente estão arraizadas nela e nem um monte de gente ruim por aí. A Fernanda, gente, ela é uma pessoa que eu sinto que ela não tem noção de como ela é grande aqui fora e de como as falas dela repercutem. Porque eu acho que se ela tivesse noção, ela teria mais responsabilidade. Porque a fala dela com o Davi, falando que o Davi deveria procurar ser um porteiro, um segurança de prédio, pra algumas pessoas é nada demais. Tipo, ah, ela tá falando pra ele procurar um emprego como isso. Só que, gente, não tem problema você ser segurança de prédio, não tem problema você ser porteiro. O problema não tá na profissão, como eu vi algumas pessoas falando. O problema tá no contexto. E principalmente no contexto onde as pessoas, assim como o Davi, que são pessoas pretas, estão dentro da sociedade. As pessoas brancas como eu, como você talvez que está me assistindo, elas só conseguem enxergar essas pessoas nessas posições. De faxineiro, de merendeiro, de segurança, de profissões menores. Ou então de profissões que você serve aquela pessoa branca. Infelizmente não existe nenhum tipo de arrependimento na Fernanda. Ou então ela não tem aqueles momentos que ela para e pensa, poxa, falei uma besteira, sabe? Desculpa, sabe? Desculpa, Brasil, desculpa, Davi. Acho que a única vez que ela refrentiu as coisas que ela falou foi quando a Alane confrontou ela naquela briga. Aí sim, depois ela refretiu. Mas mesmo assim ela tratou com desleixo. Então acredito que quando ela saiu aqui fora e viu o tanto de fala polêmica que ela já falou e que deu merda aqui fora para ela. Inclusive ela está no paredão de hoje. Acho que ela sai hoje no Big Brother, não sei, não tenho certeza. Mas tomara que saia. Porque eu nunca torci para a Fernanda. Eu não entendo até de onde vem esse favoritismo dela. Eu consigo entender sim que a Fernanda é uma vilã necessária, que ela é debochada. Inclusive ela talvez se entrasse em edições crássicas do Big Brother. Talvez, sei lá, um Big Brother 10. Talvez ela fosse até mais longe. Ela foi longe até. Ela conseguiu se salvar durante muitos paredões. E principalmente aquele paredão com a Denise, que ninguém esperava dela ficar. A Fernanda, gente, é uma pessoa que precisa de tratamento, que precisa de ajuda e precisa de carinho. Mas ela também precisa entender que ela tem que ter responsabilidade com o que ela fala. Aquilo que ela falou do filho foi pesado. Muita gente passou pano, mas foi pesado. Eu entendi o contexto, até fiz um vídeo aqui falando sobre. Mas continua sendo pesado e super desnecessário. Ela poderia ter usado outras palavras. Aquilo que ela falou da Bia sobre o cromossomo. Muito irresponsável. Até porque ela tem um filho autista. Ela tem que entender que o preconceito que ela está falando sobre uma pessoa especial. O filho dela pode sofrer, sabe? Fora outras coisas que ela já falou aqui que eu não me lembro. Ou então que eu já falei e eu não quero repetir. Ou então que eu nem falei aqui. É uma pena que a Fernanda usou a participação dela no Big Brother. Não para se mostrar, mas para ficar numa cama e ficar falando coisas negativas das outras pessoas. Eu lamento muito. Enfim, vamos falar um pouquinho, tá, gente? Sobre a eliminação da Lady Ellen. Bem, sobre a Lady Ellen. Cara, era meio que óbvio, né? A José Rouba, esse pessoal que está me assistindo, que ela ia vazar. Assim que ela pateia isso no paredão. É uma pessoa que nunca jogou, sabe? Foi bem antijogo. Eu estava pensando aqui, caramba. A Lady Ellen não fez um jogo nesse programa. Tipo, passou, sei lá, três meses, quase quatro meses ali comendo do bom e do melhor. Claro que tem dificuldades ali, tem a xepa. Mas está numa vida confortável até. E não fez um jogo, sabe? Não se mostrou. Porque às vezes a pessoa não faz jogo. Mas a pessoa se mostra. Nem isso ela faz. Ela fez, no caso, que ela já saiu, né? Espero que aqui fora ela veja as cenas dela. Como o Davi e outras coisas. Que ela peça desculpas a ele. Que nada justifica o que ela fez. E que ela também possa, né, gente, né? Não ser prejudicada pelas ações dela. Porque como eu já falei aqui em edições passadas. Uma Yasmin Brunet sai do BBB como? Grandona. Sai com o contrato com a Globo. Sai já sendo vista como possível estrela. Uma Lady Ellen não sai com essa oportunidade toda. Ela sai como uma barraqueira. Como um homem que tem que ir pra fazenda. Então eu fico muito triste pela Lady Ellen. Sabe? Eu sei que ela, nem Raquel, nem Luigi. Davi vai ser, talvez, um pouco melhor utilizado. Porque ele é o grande favorito. Mas talvez se ele não fosse, também ele não fosse tão bem tratado assim. Então o racismo, ele tá nas pequenas coisas. Nas pequenas atitudes. Em relação, tá, gente, né? Ao Davi e o Bim. Eu vou falar aqui no próximo... Na próxima pausa, né? Hoje eu não tô me sentindo muito bem. E eu não quero até ficar estendendo os assuntos. Vocês estão percebendo que eu tô um pouquinho mais assim, ah... Né? Sobre o Davi e sobre o Bim. Cara, eu acho que aquilo ali foi uma das piores brigas da história de um reality show. Passou muito do limite. Passou muito do controle. Tanto o Bim, tanto o Davi perderam a mão. Quase se saíram no tapa ali. E não é bom o programa ter esse tipo de polêmica. E não é bom pros participantes também ter esse tipo de coisa no currículo. Eu espero que os dois aprendam. E eu espero que isso nunca mais ocorra. Porque a briga daquele dia... Na verdade, assim que terminou aquele ciceirão, eu sabia que ia rolar alguma coisa. Eu falei, hoje vai rolar a expulsão no Big Brother. Porque o Big Brother desse ano, eu não sei como é que não teve expulsão ao vivo. Porque Bim, Davi, Lady Ellen, Yasmin, Vanessa... Eles são incontroláveis. Quando eles vão pra cima de alguém, eles são incontroláveis. Então, nada justifica uma agressão, independentemente da justificativa. Enfim, é isso. Se inscrevam, ativam o sininho. E na próxima a gente vai estar um pouco mais animado pra falar sobre. Até. Obrigadão.